Não sei por que quis se esconder E agora quer voltar pra mim Tanto eu fiz pra te entender Mas foi em vão, chegou ao fim Eu vou procurar em outro lugar Alguém que saiba me amar Você brincou e esnobou Alguém que somente te amou Já sabe o que fazer, melhor me esquecer Eu não vou mais te procurar, não Você pode implorar, gritar e até chorar Eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber que hoje você não tem nada a ver Não tem nada a ver, não tem nada a ver Eu criei que agora que se for embora eu não vou mais me esconder Eu sempre vou vencer Eu sempre vou vencer Eu necessito urgentemente encontrar um novo amor Então por favor deixa eu viver Desencana Facilita Deixa eu viver em paz Descreda Minha vida Que você ficou pra trás Desencana Facilita Facilita Deixa eu viver em paz Descreda Minha vida Que você ficou pra trás Não sei porquê E agora quer voltar pra mim Mas vou em vão chegou ao fim Alguém que saiba me amar Alguém que saiba me amar Alguém que some de ti te amou Sabe o que fazer, melhor me esquecer Eu não vou mais te procurar, não Você pode implorar, gritar e até chorar Eu não vou mais acreditar Demorei pra perceber que hoje você não tem nada a ver, não Não tem nada a ver, não tem nada a ver Eu acredito que agora que você foi embora Eu não vou mais me esconder Demorei pra perceber que hoje você não tem nada a ver Eu necessito urgentemente encontrar um novo amor Então por favor deixa eu viver Desencana Facilita Deixa eu viver em paz Descreda Minha vida Que você ficou pra trás Desencana Facilita Deixa eu viver em paz Descreda Minha vida Que você ficou pra trás Desencana Desencana Facilita Deixa eu viver em paz Mete o pé da minha vida Deixa eu viver em paz Deixa eu viver em paz Deixa eu viver em paz La 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 ya, la 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 ya, la 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 ya